Pessoal, e hoje eu vou falar pra vocês sobre acabamento em porcelanato, corte 45, retífica, quais materiais que o azulejista e a equipe do azulejista usa pra fazer o acabamento nas peças. Pessoal, vocês já viram eu usando na minha esmerilhadeirazinha, o disco de... Essa aqui é uma lixa brilho d'água. Essa lixa aqui, pessoal, ela é muito boa pra dar acabamento. Nos vídeos anteriores vocês viram dar acabamento em algumas peças, ela é muito boa, essa lixa aqui. Ela é de velcro, né? De velcro. Colocou ela aqui, coloca aquele damerzinho, ou se você tiver uma esmerilhadeira com regulagem de velocidade, melhor ainda. Mas o damerzinho também funciona. Aí você corta a sua peça, faz o 45 nela, vem aqui, ó. Só pra dar aquela chegada na peça, beleza? Então, pessoal, quando a gente tem porcelanato muito duro, aí a gente usa isso aqui, ó, rebolinho, copo cônico. Esse aqui é grão 120, ó. Esse aqui é grãozinho 120, pra dar aquele acabamento mesmo filé. Uma peça dura pra cacete pra fazer acabamento de 45, pessoal. É aquele madeirado 1,20 por 20. Ô, França, boa tarde. Sou o Ney aqui de Londrina. Falei pra você que eu ia fazer um vídeo aqui da obra que eu tava fazendo aí. Depois que eu fiz o curso aí, deu uma boa melhorada aí nos meus acabamentos. E aí eu ia mostrar pra você, só pra mostrar aí que pedreiro e pode fazer também o azulejo. Eu faço as duas coisas. Olha, essa aqui é a churrasqueira que eu tô fazendo agora. Olha os acabamentos de meio esquadrilho, ó. Olha os meios esquadrilhos. Eu tô fechadinho, tudo alinhadinho, ó. Isso aqui é a parte do banheiro já, aqui, ó. Eu terminei, tá escuro, porque tá sem energia aqui. Tem que tirar, puxar energia lá da rua, lá, porque a obra ainda, dentro da obra, não tem energia. Então, esse aqui é o banheiro. Tá sem rejuntar, hein. Preciso rejuntar. Mas olha aí pra você ver. Cantinho. 3 metros de altura aqui, de piso de acabamento. E aí a obra é... Tem esse outro banheiro aqui pra revestir também, ó. E a obra aqui, depois, lá de fora aqui, vai ser piso feito na bailarina. É uma obra até grande, ó. É da... Faz 200 metros de obra. Tem a piscina aqui, que eu vou fazer também. Vou fazer a piscina, vou revestir. Depois que estiver tudo pronto, eu vou fazer o vídeo e mandar pra você. Então, essas duas peças aqui, pessoal, São as peças que a equipe do Azul Legistar usa pra dar acabamento... Acabamento nas peças. Lixa brilho d'água em peças mais macias. E materiais mais duros, a gente usa o rebolo, copo cônico. Esse aqui é um grão 120, você pode comprar um grão 100 também. Sem problema nenhum. Beleza, galera? Fica as dicas aí. E depois a gente vai mostrar usando o copo cônico no porcelanato madeirado, E em outros materiais também. Essa lixa brilho d'água, vocês já viram eu usando ela nos vídeos anteriores. E a gente vai fazer agora, pessoal, vídeos usando o copo cônico. Como dar acabamento 45 graus com o copo cônico depois. Beleza, galera? Fica a dica do Azul Legistar aí. E sempre vamos trazer pra vocês as melhores dicas de acabamento. E se você quiser aprender tudo sobre acabamento, No link aqui embaixo tem o link do meu curso. Você vai se inscrever lá. Vai aprender todas as técnicas que o Azul Legistar aqui que ele usa Nas obras aqui em Rio Preto e região. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe, assiste, deixe, comentário, deixe, comentário, deixe, comentário, deixe, comentário, deixe, comentário. Valeu, galera, laço. Fui! Fui!